O projeto consultor itinerante estará entre os dias 27 e 31 de janeiro no estacionamento da administração regional do Paranuá. O objetivo é dar um ponto final à ranceníase. O projeto irá percorrer 13 regiões administrativas. O público poderá ter acesso a exames, diagnósticos e tirar dúvidas. Essa é uma campanha de capacitação. O principal objetivo da campanha é capacitar os profissionais de saúde básica de todas as especialidades, tanto médicos quanto enfermeiros, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o reconhecimento e prevenção das incapacidades na ranceníase. É uma doença curável, com medicações que são gratuitas no SUS. É sim uma doença transmissível, mas em que 90% da população é imune, então a transmissão não é uma transmissão fácil. É uma transmissão que só ocorre naquele paciente que tem imunidade baixa para a doença, para a ranceníase, e que vive durante muito tempo com uma pessoa multibacilar, que é aquela que tem muitos bacilos, que são as bactérias, a microbactéria, o lepre, no corpo, e assim vão transmitir. Por essa dificuldade de transmissão, nós temos que acabar com preconceito, porque contatos de trabalho, contatos por pouco tempo, por eventuais compartilhamentos de talheres, copos, pratos, ou conversas com amigos, não são suficientes para transmitir a doença. A prevenção é a forma correta para que qualquer doença não se propague e se tenha possibilidade de cura. A mãe de Priscila já tinha sido diagnosticada, e ela aproveitou a oportunidade, junto com o filho, para fazer o teste. Eu vou avisar para minha mãe que está tendo a questão da proteção ranceníase no Paranoá, porque ela já vem se tratando há três anos na doença ranceníase, então assim, eu também vim para fazer prevenção, O Samuel também está aqui para fazer a prevenção, que é muito importante quem está convivendo com a pessoa da ranceníase dentro de casa também, ter a sua prevenção. A equipe de trabalho é composta por médicos, estudantes de medicina, servidores da Secretaria de Saúde e voluntários. Marli teve a doença em 1993. Depois da cura, ela montou uma ONG, o Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Ranceníase, onde é presidente e hoje presta serviço voluntário para todas as ações ligadas à causa. Assim, a gente tem a chance de fazer um diagnóstico precoce, que hoje em Brasília o diagnóstico mais de 80% é tardio. Então a gente quer ver se com essa campanha a gente consegue fazer alguns diagnósticos precoces. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão 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 Uma televisão Tchau, tchau.